Música Comunidade ou favela? Cego ou deficiente visual? Se você se comportar de acordo com seus valores e convicções, sem ligar para regras e modismos da sociedade, você pode ser rotulado como uma pessoa politicamente incorreta. Essa balança de atributos morais, que muda de tempos em tempos e varia entre as sociedades e culturas, tem deixado muita gente de cabelo em pé. A patrulha do politicamente correto está sempre atenta a todas as formas de comunicação e cultura, sejam sites, letras musicais, programas humorísticos... Eu peguei alguém aqui! Nem o literário Monteiro Lobato escapou de ser chamado de racista com a obra Caçadas de Pedrinho, publicada no século passado. O humor, que sempre tem um alvo, adora atacar minorias e faz rir com piadas que exacerbam os defeitos de determinados grupos, encabeça a lista da patrulha. Na música, muitos compositores não se preocuparam em rasgar o verbo. Talvez hoje a clássica marchinha, olha a cabeleira do Zezé, seria considerada um hino homofóbico. Já a letra de Loura Burra, composta por Gabriel, o pensador, para muitos é preconceito com as mulheres loiras. Para o cantor, foi apenas uma maneira de falar de mulheres belas, mas com pouco conhecimento cultural. A procura de carro, a procura de dinheiro... Nos últimos anos, alguns termos tiveram que mudar de nome. É o caso de favela, que passou a ser chamado comunidade. Uma preocupação maior com o nome do que com a própria moradia. Seguindo essa cartilha do politicamente correto, até o tradicional bolo nega maluca teria que se chamar bolo afrodescendente com distúrbio neuropsiquiátrico. O que seria, afinal, de mau gosto? Será que, hoje em dia, as pessoas deixam de falar o que pensam para agradar a maioria? Esse é o assunto do Canal Livre, que recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Autor do Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Pondé usa sua ironia para questionar religiosos, ambientalistas, políticos e também os defeitos da democracia. Para ele, o politicamente correto é uma censura fascista. E para entrevistar o filósofo Luiz Felipe Pondé, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitri e Fernando Gabeira. Pondé, boa noite. Obrigado por sua presença aqui no Canal Livre. Deixa eu abrir aqui os debates, Mitri e Gabeira, se vocês me permitem. Tudo que possa ser classificado, Pondé, como politicamente correto, e que é a base, o alvo da sua crítica nesse setor a isso que é classificado dessa forma. É peçonhento, é negativo, é atacável? Quer dizer, o politicamente correto não produziu nada de bom? Assim, como eu falo no livro, eu acho que o politicamente correto, ele é fruto de um processo nos Estados Unidos em que as pessoas tinham que um pouco, como que ampliar a educação doméstica. Então, você começa a conviver com grupos no espaço público que não convivia antes e tinha que aprender a não fazer piada de mau gosto, por exemplo, como falar determinadas coisas que homens só falam entre si quando tem mulheres por perto, ao contrário. Então, eu acho que o politicamente correto, ele, essa origem dele, tem lá um certo sentido até um certo ponto. A minha crítica ao politicamente correto é que ele, na realidade, ele se transformou, tanto na mídia ou na imprensa ou no mundo acadêmico, ele se transformou num jogo de poder de certos grupos para, na realidade, atrapalhar as outras pessoas, evitar o debate público, lançar sobre você a pecha de que você é reacionário, que você é contra os negros ou contra os homossexuais, ou seja, barateia o debate politicamente correto. A minha primeira crítica a ele é essa. Ele torna o debate pobre e as pessoas que defendem o politicamente correto ocupam espaços nas instituições e acabam jogando com aquilo que eu acho que é uma outra coisa que tem hoje e que tem muita gente que escreve, dá aula e tem medo, porque todo mundo se ofende com qualquer coisa. Você fala uma coisa, você tem que pensar na palavra, no que o outro vai sentir com aquilo, e você acaba com medo de perder o emprego, ser perseguido, ser processado. Eu acho que isso é um enorme empobrecimento. O empobrecimento, me parece, é sempre indicativo de censura. Professor, o senhor disse também que o politicamente correto é uma mentira moral. Sim. E é também uma praga. Praga, talvez, no sentido de que está espalhando. Sim. Praga nesse sentido. Essa é a minha pergunta. Os meios disponíveis de comunicação moderna, eles tendem a padronizar esse comportamento, quer dizer, amplifica a ideia do politicamente correto, ou pode incentivar a individualidade, que é uma reação ao politicamente correto? Eu acho que o politicamente correto, no Brasil, por exemplo, ele acabou recebendo uma resistência maior, talvez por conta da famosa cordialidade brasileira, pensando no Sérgio Buarque, ele acabou recebendo uma resistência maior do que se imaginava. O politicamente correto. Por exemplo, nesse caso, a internet pode ser até uma arma contra o politicamente correto. Então, por favor. É, não. É assim, tudo cresce na internet, seja o politicamente correto ou o incorreto. Na internet, você pode linchar quem você quer, virtualmente, eu quero dizer, você pode ameaçar quem você quer. Agora, me parece que, na mídia, o politicamente correto só não consegue impedir o pensamento de forma mais direta, porque tem uma resistência. Porque o politicamente correto, hoje, ele se alimenta do medo que a pessoa tem de ser processado. O cara está escrevendo, ele tem medo de usar uma palavra, que fira algum grupo. Recentemente, até a associação de ateus processou alguém porque teria relacionado o ateu a cometer assassinatos. O que é uma estupidez. As pessoas matam acreditando em Deus ou não acreditando em Deus. Tanto faz. Processaram o da Atena. É, isso aí. É o processo mais absurdo. É. Até os ateus, quer dizer, que antigamente defendiam a liberdade do pensamento, a liberdade de crença, agora entra no jogo de ofendido. Então, acho que o risco do politicamente correto na mídia é sempre diminuir o impulso que as pessoas têm de pensar livremente. Eu acho que o público, muitas vezes, fica de saco cheio. Tanto é que o meu livro teve um retorno enorme. Quer dizer, o politicamente correto agride a liberdade das pessoas. Eu acho que não tenho dúvida que sim. Inclusive na sala de aula. Gabeira. Nas suas colunas, você, além de falar do politicamente correto, de criticar, evidentemente, você critica também as pessoas que acham donas de uma ideia geral sobre o mundo, de uma ideia salvadora, e se dedicam a isso. Quer dizer, você também tem uma linha crítica contra as pessoas que se acham melhores que as outras e são salvadoras do mundo. Eu acho que isso também é um dos aspectos da sua crítica. Eu acho que o politicamente correto teve uma força muito grande nos Estados Unidos. Talvez a gente tenha importado muito desse material dos Estados Unidos. Com certeza. E, inclusive, se eu fosse o marxista radical duro, leninista, alguma coisa assim, Eu diria que... Eu diria que o politicamente correto, inclusive, ele é postiço como processo revolucionário, para quem visa um processo revolucionário. Você situa no seu livro, a semente, digamos, do politicamente correto, num filme americano. Ah, eu comento o filme do general Patton. É isso aí. Exatamente. Porque tem um momento em que... Dá uma surra num soldado que teve medo na batalha. Ele bate no soldado que foi covarde, estava com crise de nervo, e ele diz que o soldado não pode ficar ali dentro, porque ali é um templo, porque são soldados feridos em batalha. E que um soldado que está em crise porque tem medo, devia sair dali. E ele é patrulhado e perde o cargo. E aí perde o cargo, e a mídia toda cai em cima dele, e ele fica... Pelo que está no livro, no filme e tudo mais, é porque ele deu uma... Desculpem-me a expressão, uma porrada. Ele deu uma porrada. Não, ele deu uma bofetada no cara. Então, digamos, meus caros, politicamente incorretos, que deu-se ali uma reação, uma agressão. Não, mas o politicamente correto tem algum sentido, Não foi, acho que é diferente no filme. Acho que a questão... O Patton, ele estava... Ele tinha um enorme número de qualidades como militar. E você... Isso é o que o filme apresenta. Eu digo no livro, inclusive, porque eu estou comentando um filme, não é uma figura histórica. Então, assim, ele é apresentado com um enorme cabedal de qualidades. E essas qualidades todas são preteridas porque ele fez aquilo. E aí ele tem que fazer uma desculpa pública, como se, no caso do Exército, a covardia não fosse um vício dentro do Exército. Quer dizer, o que eu acho que o filme mostra de interessante é justamente como ele vai sendo cerceado enquanto general, enquanto alguém capaz de realizar uma missão por causa de um fato que mancha a imagem do Exército. Isso é politicamente correto. Eu queria voltar a uma outra dimensão das suas colunas. A Angelina Jolie, há cerca de duas semanas, confessou, revelou que tinha retirado os seis porque temia o câncer. Em uma das suas colunas, você dizia, diz, que a ciência está empurrando, pressionando a ética. Que nós, dotados de informação, somos forçados a tomar novas atitudes. Inclusive, os pais poderiam, no futuro, ser responsabilizados pelas características do filme. Exatamente isso. Esse episódio da Angelina Jolie, de certa maneira, confirmou as suas previsões, não? Acho que esse processo da ciência, desde o Frankenstein, da Mary Shelley, ela já está vendo isso. Quer dizer, a ciência, na medida em que ela nos empondera, como se fala por aí, com capacidades de alterar o que se considera natural, ela vai nos empurrando para uma espécie de abismo moral e ético, que a gente não sabe como agir, e tem que ficar legislando a posteriori, de certa forma, para conseguir lidar com isso. Mas eu queria voltar à tua questão anterior, Gabeira, porque, assim, a crítica a qual você fez referência, que eu faço, é porque isso... Eu sou uma pessoa... Eu sou muito pautado pelas relações concretas de áreas. E eu sempre sinto que as pessoas que se julgam, que elas representam o processo de salvação do mundo, eu sempre sinto nelas um sentimento de que elas são superiores moralmente. E eu vejo isso desde a universidade, nas pessoas de esquerda, por exemplo, eu estou usando o termo aqui de uma forma muito solta, a gente pode definir melhor, mas as pessoas de esquerda, elas partem do pressuposto de que elas têm uma superioridade moral, como se fosse uma espécie de santidade. Então, eu vejo nelas um tipo de puritanismo moralista, como se eles estivessem acima, e que, quando na realidade a gente sabe que ao longo da história, dos últimos anos, das últimas décadas e séculos, dois séculos, grosso modo, normalmente todas as utopias desaguaram em violência. Carnificina. Carnificina. O processo é, eu acho que o homem devia ser assim, aí eu mato o cara real para nascer o homem que eu acho que tem que existir. Mas não é estranho, porque eu acabei de descobrir com essa tua explicação que o Tea Party é de esquerda, porque se tem um grupo mais moralista, que se acha mais detentor de uma missão divina, de estar numa categoria superior, de ser uma raça, um grupo superior, é o Tea Party, a extrema-direita americana. Assim como o fascismo se colocava também como categoria superior, inclusive racialmente, e eu não vi nada menos esquerda do que isso. Duas coisas assim, começo pelo fim. Primeiro, para mim, fascismo e marxismo é a mesma coisa. São regimes de governo que a diferença é pequena entre um e outro. Não é à toa que o nazismo, no começo, o nome do partido, não no começo, o partido significava partido nacional socialista. Eles não eram nem um pouco amantes do capitalismo. E com isso eu não quero dizer que o capitalismo é a maioria. Eu acho que o debate de direita e esquerda, um dos problemas dele é que ele barateia a conversa para você saber em quem você atira. No caso do Tea Party, eu não tenho nenhuma dúvida, só a diferença é que eles se assumem como religiosos. E os marxistas, não. O Tea Party parte de uma visão dessa, são meio puritanos, têm uma ideia de liberdade idealizada, aquela liberdade de parte da fundação americana, aquela liberdade individual que está profunda na sociedade americana. Mas essa coisa de se achar superior moralmente, eu não tenho dúvida, só que eles se assumem como religiosos. E os marxistas, não. O jornalista e nosso colega Marcelo Tass, Pondé, os carecas vão dominar o mundo. Essa é uma tese que eu queria conversar contigo, bater um papo a respeito disso depois do programa. O Marcelo Tass sabe bem o que é ser taxado de politicamente incorreto. No decorrer do programa, nós vamos ver algumas questões. Vamos ver a primeira. Olá, meu caro Pondé, meus amigos do Canal Livre. Eu queria colocar mais uma minhoca aí na conversa de vocês. Depois de algumas correntes filosóficas, racionalismo, niilismo, socialismo, capitalismo, eu vejo surgir uma coisa que é o coitadismo. Sabe? Gente que se faz de coitado, grupos ou indivíduos, e que reivindicam tudo. Eles têm que ser indenizados, eles têm que ser protegidos, eles estão em extinção, e se você falar alguma coisa sobre eles, você é um monstro, entendeu? Então, por favor, meu caro Pondé, nos ilumine explicando o que é o coitadismo. Primeiro eu vou te contar que um dia eu estava parado no farol e tinha um carro com duas meninas do lado, elas olharam para mim e falaram assim, Marcelo Taz, é você! Então, assim, veja... Coitado. Não falaram. Assim, eu acho que esse nome coitadismo, que eu concordo bem com a ideia que você fala, é uma espécie de produção já bem aguada do que da ideia, que eu acho que começa tudo com o Rousseau, como eu começo com o livro, para um pouco simplificar a raiz, essa coisa de que na sociedade existe vítima, existe culpado, e que algumas pessoas são responsáveis por tudo de mal que acontece com os outros. Então, veja, com isso eu não quero dizer que não existam responsabilidades, hein? Não, não. Ninguém tem culpa por essa cagada. Não, mas aí que está. Ah, eu acho que a gente deve começar a pensar, antes de tudo, pela culpa que eu tenho. E aí eu lembro de Dostoiévski, a gente pode falar de Dostoiévski depois. A gente deve começar pela culpa que eu tenho. Eu acho que essa moçada que se identifica com um bem político, parte sempre do pressuposto da culpa que os outros têm. E esse coitadismo aí é exatamente uma espécie de fruto já barato disso aí, super simplificado. Então, é aquilo que eu dizia antes, que está todo mundo preparado para se ofender. Então, eu sou coitado disso, eu sou coitado daquilo, e aí daqui a pouco os pandas também são coitados, eu não sei o que... Isso, o problema é que quando você fala isso, rapidamente querem colocar você no saco. Eu já tive a experiência de muita gente que me conheceu pessoalmente, dizia, pô, pandas, eu achei que você era um inquisidor, cara. Achei que você era um super catolicão, no sentido de que você era um reacionário, alguém super assim. Clichê. Essa tendência de simplificar o problema.